A senhora pode nos relatar o que aconteceu aqui nessa unidade escolar? Segundo informações, parece que entrou um ladrão aqui, levou alguns objetos. É isso mesmo que aconteceu? Isso. Antes de ontem, por volta das 17h50, eu fui informada via WhatsApp que o vigia tinha chego aqui na escola, o vigia noturno. E deu por falta de alguns objetos. Aí a gente veio na escola, não sou eu, como também alguns funcionários, e a gente sentiu falta de uma TV, o aparelho de ar-condicionado e o botijão de gás. Isso nesse horário. E nós saímos por volta das 19h da escola e ele já ficou. E por volta de 1h, 1h20 da manhã, houve relato de vizinhos que viram eles passando. E o vigia da escola, a escola estava assim com o vigia, e ele simplesmente se escondeu, preservou pela vida dele, que é o bem mais precioso. E ele notou, mais ou menos, ele disse que era de 2 a 3, viu, e eles estavam armados com facões. E ele só preservou pela vida dele. E quando eles saíram, ele notou, se deu por falta do capacete dele, e eles levaram mais uma TVzinha pequena, de 14 polegadas, com filtro, daquelas bem antigas, que eles levaram por volta desse horário, mais ou menos 1h, 1h20 da manhã. E por volta das 10h da manhã de ontem, enquanto nós estávamos justamente lá na delegacia tentando fazer a ocorrência, nós recebemos um áudio de um vizinho, em que eles estavam, se encontravam dentro do prédio. Só que quando nós fomos ouvir o áudio, já eram 11 horas da manhã, e a gente deu por falta de alguns brinquedos, da salinha da creche. Mas, nesse mesmo momento, um policial já tinha entrado em contato comigo, e pedindo um relato dos objetos que tinham sido furtados, em que eles já estavam de posse, já tinham sido recuperados. Somente a TV pequena, que estava muito danificada. Então, a gente só recebeu por questão de protocolo mesmo. Esses objetos foram retirados aqui da escola, lembrando que alguns objetos são da escola, e outros são de pessoas que estavam aqui abrigadas, é isso? Somente a televisão pequena, que era de um pessoal que estava aqui na escola, mas o restante dos objetos todos são pertencentes à unidade de ensino. As coisas que foram recuperadas pela polícia, vocês já recuperaram, trouxeram aqui para a escola também? Nós já recuperamos, mas, infelizmente, nós não trouxemos aqui para a escola. Porque, devido a essa questão de pandemia, nós estamos com o nosso horário bem reduzido, com o número de funcionários, tudo. E a gente decidiu optar por deixar em outro local. Porque, caso eles resolvam querer retornar, pelo menos eles não vão ter o que levar, não é isso?